Pessoal tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje vamos fazer um vaso para pendurar tipo uma janelinha com varanda aí para isso eu cortei aqui ó um papelão pode ser ela redonda pode ser ela quadrada aí vai do gosto de vocês e um pedacinho também de isopor para colocar aqui para fixar a massa onde vai ser o puxadinho da telha certo aí aqui já tem uma de cimento peneirado para uma de areia peneirada fina também aí vamos só acrescentar água para fazer a massa certo e também três pedaços de ferrinho arame aqui é o para pendurar e agora é só começar o trabalho e aqui em cima mesmo vamos colocando a massa e agora com o ferrinho só colocar aqui olha aqui eu umedeci a areia fina peneirei ó aí vamos fazer aqui a parte da floreirazinha e aí Tchau, tchau. 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 Ó pessoal, agora vou fazer só umas cobrinhas assim, ó, só para marcar esse espaço aqui da janelinha. Ó pessoal, já finalizei aqui, agora vamos esperar essa peça secar aqui por 24 horas na sombra, certo? Aí a gente volta só para dar alguns acabamentos e pintar. Então já secou pessoal, ó, a nossa peça, aí vou tirar aqui o molde de trás, que um eu fiz com papelão e o outro eu fiz com esse plástico aqui. Olha como fica, ó. E agora vamos retirar a areia de dentro. Aí eu vou tirar, lavar e trago aqui para vocês verem. Ó pessoal, como ficou dentro, ó, o furo da drenagem. Certo? Aí eu preparei essa caldinha aqui, ó, para impermeabilizar a peça com cimento peneirado, cola e água, certo? O importante é impermeabilizar bem a parte de dentro, ó, onde vai ter contato com a planta. Já está umedecido, mas vocês umedetam um pouquinho, certo? E faz esse processo nele todo. Aí eu vou esperar secar, aí vou dar uma lixada, aí já volto com ele com a tinta branca, certo? Para a gente começar a colorir. Já secou aqui, pessoal, a peça, ó. Vamos começar a pintar. Vou usar aqui essa tinta marrom, que já tínhamos feito aqui no canal, certo? Eu usei o pigmento marrom e a tinta para a parede branca. E pode ser também tinta para piso. Vocês aqui escolhem. Então vamos pintar. Começa por aqui, ó. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Já terminei aqui, finalizei a pintura, vou esperar secar, fiz duas, fiz essa amarelinha e essa laranja. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou esperar secar e passar a resina, certo? A resina acrílica. Até mais tarde. Finalizamos assim, pessoal, já plantada, certo? Espero muito que vocês tenham gostado, pois foi feito com muito amor e dedicação e carinho a vocês. E quem já gostou e for novato aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações, deixa o joinha. Compartilhem também esse vídeo nas redes sociais de vocês, convidem os amigos que gostam de artesanato, certo? Para fazer parte do nosso canal e conhecer também esse trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.